Várias coisas lá em casa, ela falta, tem vezes? Arroz, feijão, assim, macarrão. E eu também tenho um sonho de ganhar um celular. Isso aqui, Deus preparou pra vocês. Eu tô muito feliz. Eu tô feliz mesmo. Deus abençoe todo mundo. Nossa, tia, tem um celular, tia. Tem um celular pra você. Hum, tia. E tanto celular. É o seguinte, galera, a gente tá aqui novamente com o nosso amigo Juan. Pra um dia muito especial. Você já foi no shopping? Não. Então você vai hoje, tá bom? Vamos se divertir bastante. E tem bastante surpresa pra você. Obrigado. De nada. Então acompanha a gente nesse vídeo, que é um vídeo muito especial. Acompanha aí, galera. Caramba, ganhei o primeiro lugar, hein? Ah, garoto, ó. É um craque. Olha. Boa, toca aí! Boa, toca aí! Boa! 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 Uma é para você e uma é para você. Gostou? Gostou. Legal, né? Sim, mano. Sim, mano. É isso aí, é isso aí. Ai, meu Deus. É isso aí, eu amo. Nossa. É muito. Qual que foi a sensação? Legal? Vamos comer agora? O que você tem vontade de comer? Eu gosto de comer. Você nunca comeu? Sim. Vamos lá comer, então? Bora, então. E aí, gostoso? Quando você sai trabalhar, você usa tênis ou chinelo? Chinelo. Chinelo? Vamos escolher o chinelo novo para você? Sim. Pode escolher, então. Esse daqui. Você gostou desse? Com certeza? Com certeza? Com certeza. Então tá bom. Agora a gente vai comprar um tênis novo para você. Você tem bastante tênis? Só esse. Só esse? E esse daí você ganhou também? Sim. É? De quem que você ganhou? Meu moço lá na minha mão, lá de baixo. É? Você tava trabalhando e ele te deu tênis? Sim. Então agora você vai escolher um tênis novo. Beleza? Beleza? E é o seguinte. A gente comprou um tênis novo, chinelo novo, meias. E agora a gente vai comprar bastante roupa para você também. Tá bom, obrigada. Tá precisando muito, velho. Vou passar a bota. Vai te ajudar? Uhum. Você merece muito, viu? É por isso que o tio tá aqui. Vamos lá escolher? Bora. Bora. Vamos ensinar. Gostei, seu filho. Ficou legal. Ficou? Uhum. Vamos levar ela então e vamos escolher mais algumas. Beleza? Beleza. Eita. Ficou bonito, hein? Ficou bonito. Ficou bonito. Verdade, hein? Top demais. Vamos levar ela? Vamos. Fechou. E essa blusa de frio aí, você gostou? Gostei. Deu certinho? Uhum. Bora levar? Bora. Tá bom. Chegamos, hein? Olá, meu Deus. Se preparou para nós? Lá no shopping hoje. Passei lá. Vim. Vim para lá comprar os negócios lá com o tio. Meu Deus, meu irmão. Aí tem roupa, sapato, chinelo também. E aí? Deus é bom, né, mãe? Eu não sei. Não, meu Deus. E ele merece, né? Ele merece. É por isso que a gente está aqui, viu? Tênis novo, chinelo novo, chinelo novo, meia, cueca, calça de moletom para o frio também, duas calças, camiseta, bruxa de frio. Deus é bom, né? Deus é bom, né? Deus é bom, né? Eu estou muito feliz de estar voltando aqui novamente. Quero agradecer a Margarete de Minnesota, Estados Unidos, que nos mandou essa ajuda para a gente levar ele no shopping. Para ter um dia especial com a gente, comprar bastante coisa para ele. Obrigado por ter ajudado ele a comprar roupa, sapato aí para mim. Estou precisando muito. Vou valer mais vezes? Sim. Então, tá bom. Isso é importante, né, galera? Também, agora quarta-feira, tem um rapaz que tem uma hamburgueria aqui em Sorocaba, que chamou toda a família para a gente passar lá um dia especial também. Então, Deus é maravilhoso e eu tenho certeza que tudo que ele tem preparado para essa família, Deus vai dar na mão deles. Então, estou muito feliz. Beleza? Beleza. Deus abençoe, viu, mãe? Amém, eu te agradeço. Estou muito feliz. E é isso. Fiquem todo mundo com Deus. Compartilhe esse vídeo. Me segue em todas as redes sociais. Segue a minha esposa também, Carol da 160. E quem sentir também de ajudar essa família, é só me chamar no WhatsApp que a gente volta. Vai ter o maior prazer de ajudar pessoas que realmente merecem o nosso apoio. Beleza? Fiquem todo mundo com Deus e um grande abraço. Abençoe, viu? Vamos lá, tem? Não, vou ficar com Deus. Não, vou ficar com Deus.